E aí galera do Missal, na última aula a gente falou sobre o ensaio de curto-circuito para determinar os parâmetros do transformador e agora a gente vai falar sobre o ensaio de circuito aberto no qual a gente vai conseguir determinar os outros parâmetros faltantes. Então esse ensaio consiste em tu aplicar a tensão nominal no primário com o secundário em aberto. A gente vai medir então VOC, IOC e P. VOC e IOC são as tensões e correntes de circuito aberto. Então esse aqui é o nosso circuito equivalente lá e o nosso teste de circuito aberto ou ensaio de circuito aberto ele vai ser dado aplicando aqui uma tensão V1 a gente vai medir aqui a tensão de saída VOC e a corrente no primário aqui que a gente vai chamar de IOC. Nota, como não tem corrente passando por secundário então a gente já pode desprezar todo esse ramo aqui. Além disso, nota que essas duas impedâncias aqui, como a gente já viu, são muito pequenas frente a essas aqui quando a gente está em circuito aberto. Portanto a gente também vai desprezar elas e considerar que elas estão em curto-circuito. Então o que acontece? Esse IOC na verdade é aquela nossa Iφ, que é a nossa corrente de magnetização do sistema e o VOC fica igual ao V1. Agora como é que a gente vai fazer para determinar o RM e o XM? A gente só vai aplicar algumas equações aí bem conhecidas. Então se a gente mediu a potência desse circuito, a gente sabe que a potência está associada sempre às resistências. A única resistência do nosso circuito é o RM, portanto toda a potência está sendo dissipada no RM. Se P é igual a V ao quadrado sobre R, então o R é igual a V ao quadrado sobre P. E aí a gente já definiu o RM através daquelas nossas grandezas que foram medidas. Agora a gente tem que determinar quanto é que vale o XM. E a gente vai fazer isso aí da mesma forma que a gente fez antes. Então vamos definir o módulo do nosso Zφ ali, que é esses dois aqui em paralelo, como sendo V1 sobre o Iφ, ou seja, V sobre I. Sobre o IOC lá. Agora a gente escreve uma expressão para esse módulo desse nosso Zφ aí, que são duas impedâncias em paralelo. Bom, se tu fizer isso, tu vai chegar na seguinte relação, olha só. Tu vai chegar aqui 1 sobre Zφ ao quadrado, isso tudo em módulo, vai ser igual a 1 sobre XM ao quadrado mais 1 sobre RM ao quadrado. Como a gente sabe RM e a gente sabe Zφ dessa relação, então a gente chega no RM, no XM, perdão, como sendo 1 sobre a raiz de 1 sobre Zφ ao quadrado menos 1 sobre o RM ao quadrado. E aí a gente descobriu todos os parâmetros que faltavam do nosso circuito. Então vamos relembrar lá. No ensaio de curto circuito, a gente botava um fio e media essa corrente. Desprezava-se o ramo de excitação, toda a potência era dissipada nesses dois resistores R1 e R1'. E depois a gente fazia o nosso Z equivalente como sendo essa soma, determinava então o X1 e o X2'. Já nesse nosso ensaio de circuito aberto agora, a gente deixa o secundário em aberto, mede essa tensão, despreza essas resistências e reatâncias aqui que são muito pequenas frente ao ramo de magnetização, média corrente e Φ e ali a gente pode calcular qual é a tensão aí, quais são os valores do RM e do XM baseado nessas tensões e correntes. Então experimentalmente é assim que se faz para determinar os parâmetros de um transformador. E é assim que você vai fazer no laboratório se algum dia tu for fazer isso. Além disso, é muito comum exercícios aí com esses testes de circuito aberto e curto-circuito e vai ser isso que a gente vai fazer na próxima aula, um exercício envolvendo esses testes aí. Era isso aí então, e até lá!